Qual a diferença entre os nomes Yeshua, Yehoshua, Yahushua e Yahushua? Vamos ver aqui as diferenças entre esses nomes. Todas essas palavras aparecem nas escrituras. Então, nós vamos considerar apenas elas. Desde esse gráfico aqui, nós temos o número de ocorrências dos supostos nomes do Messias no Tanakh. O Tanakh é o antigo, é o que nós conhecemos por Antigo Testamento. Então, essas palavras que nós temos aqui, veja aqui esse... Nós que já aprendemos a ler, vamos ler aqui da direita para a esquerda. Yud-Hei, Yahushua. Esta grafia que dá o som de Yahushua, ela aparece apenas duas vezes no Tanakh. Esta grafia em Deuteronômio 3.21 e Juízes 2.7. Esta grafia aparece apenas duas vezes. Tenham isso em mente. Esta segunda grafia, Yud-Shin-Vav-Ayan, ela aparece 28 vezes no Tanakh. Nós lemos Yahushua, no hebraico antigo e no hebraico moderno Yehoshua. Porque aí, eles têm essa letra E, que veio da padronização, os maçoretas. A letra E veio com os maçoretas. Então, guardem isso. Esse Yeshua está relacionado ao sacerdote de Esdras. Está ligado ao... A esse sacerdote. E aqui, maior, esta grafia aqui, Yud-Hei, Vav-Shin-Ayan, aparece 216 vezes no Tanakh. Esta grafia é o que mais aparece. E é a grafia que está relacionada a Josué, que nós conhecemos como Josué. De Strongs, chamam de Yehoshua. Mas nós vemos que aqui, entre o Shin e o Ai, não tem a letra Vav. Então, nós pronunciamos Xá, porque não tem a letra Vav para dar o som de U. Nós veremos isso mais detalhadamente daqui a pouco. Então, veja que esta grafia aparece 216 vezes. Esta grafia aparece 28 e essa duas vezes. No dicionário de Strong, nós temos... Nome Yehoshua. Com essa referência 3443. Referente ao sacerdote. Que eu havia mencionado antes. Do cativeiro. Esta grafia, veja aqui, Yud-Shin, Vav, olha o Vav, o Vav dá som de U, e o Aya. Então, aqui nós temos Yeshua, ou Yahshua, no hebraico antigo. E veja que aqui, eles relacionam com o Yehoshua, o Josué. Eles relacionam esses nomes. Eles dizem que Yeshua é a forma encurtada para Yehoshua. Mas esta grafia aparece apenas se referindo ao sacerdote. Bem depois. Não aparece antes. Não aparece na lei. Vamos ao próximo. Nós temos aqui também, com a mesma grafia, Yeshua se referindo a Yehoshua. Eles colocaram duas definições. E aí, nós temos também a palavra Yeshua. E aí, nós temos também a palavra Yeshua. Diferença 34, 4, 4. Veja aqui, ó. Shin, desculpa. Yud, Shin, Vav, Ayan, Rei. Qual a diferença aqui? Aparece o Rei no final. E significa salvação também. Então, muitos também usam Yeshua, Yeshua, por conta da palavra Yeshua. Em outros lugares, também, nós veremos Yeshua. Que ao invés do Rei, aqui no final, vai aparecer o Tad. E também, esta palavra, nas escrituras, está relacionada à salvação. Uma palavra feminina. E esta palavra, ela vem, a raiz dela é Yasha. Guardem esta informação. A palavra Yeshua, a palavra Yeshua, a raiz dela, a origem dela é Yasha. E significa salvação, salvador, redentor. É a palavra principal relacionada à salvação. Bom, aqui nós temos essa imagem. Aqui nós temos essa imagem. Dando uma definição melhor daquela. Em Vav, Ayan, Josué. Uma forma contraída de Yehoshua. Usado no hebraico posterior. E aí eles colocam aqui no grego, essa versão. E esses, que não tem nada a ver, né? E o sumo, e referente também ao sumo sacerdote com o mesmo nome. Está em Esdras 2.2, 3.2, Nemias 7.7. Então, nós vemos aqui, ó. Yud, Hei ou Ha, Vav, U, Shin, S-H e o Ayan, A. Quando nós lemos assim, nós vemos que está escrito Yahusha e não Yahushua. Porque não tem o Vav aqui. Aqui não tem uma letra Vav para dar o som de U, de Chu. Percebem? Então, aqui é a parte da escritura onde aparece a grafia. com o Vav entre a letra Shin, Vav, Ayan, que está escrito Yahushua ou Yehushua. Esta forma de grafia de escrita com o Vav entre Shin e o Ayan, que daria o som de Chu, Aparece apenas duas... Bom, aqui um recorte do Bible Hub referente a Yahushua. Veja que aqui está Yud, Hei ou Ha, Vav, U, Shin, S-H e o Ayan. Mas eles transliteram como se tivesse o Vav aqui. Por que eles fazem isso? Eu não sei. Mas a leitura correta, segundo o padrão, inclusive o padrão deles, é ler aqui Sha. Várias outras palavras nós vamos ver Shin com Ayan Sha. E não Shu-A. Mais uma vez, esse recorte, a referência 39.1, que é referente ao nome de Josué. Veja que aqui eles colocam a letra Vav entre o Sha e o Ayan. Mas esta palavra, esta grafia não é a grafia original. Por que eles fazem isso? Mais uma vez, eu não sei. É como está aqui embaixo. Veja aqui, aqui embaixo. Yud, Hei, Vav, Shin, Ayan. Sem a letra Vav. A letra Vav tem o som de O. A origem da palavra, a origem deste nome, como está aqui, também vem da palavra Yasha. Como se escreve Yasha? Yud, Shin, Ayan. Veja o Shin com Ayan aqui, dando Sha. Yasha, que é salvador. Mais uma vez aqui, esse recorte de Yasha. Então, vamos comparar aqui o tetragrama Yud, Hei, Vav e Rei. Mas Yasha. O que seria o eterno, a salvação do eterno. E daria Yud, Hei, Vav, Yud, Hei, Vav, as três primeiras letras do tetragrama, junto com o Sha, Shin, Ayan. Então, esta leitura daria Yahu, Sha. Veja que nós não temos o Vav aqui. Yasha, nós usamos a palavra Yasha de salvação e a relacionamos com o tetragrama. Yasha, que é o criador, a salvação do criador, o criador salvador. Aqui nós estamos analisando o nome com base no seu significado. Bom, outra evidência interessante que nós temos para o Sha é no nome de Josué. Como era o nome de Josué antes? Isso está em Números 13, 16. Do nome de Josué antes de Moisés colocar Oséias. E virou... Não tem essa diferença grande. Veja como é. O nome de Oséias era escrito desta forma. Rei, Vav, Shin, Ayan. Essa é a grafia do nome de Oséias. E nós, segundo a transliteração do hebraico antigo, nós lemos Hu, rei com U, rei com Vav, Hu, Shin com Ayan, Sha. Hu, Sha. E em hebraico moderno, eles colocam Rochea. E ficou como? Ficou Yahu, Sha. Porque Moisés colocou Yud. Moisés só colocou Yud na grafia do nome de Oséias. Então, ficou Yahu, Sha. E no hebraico moderno, eles colocaram por Yahu, Ye, Ro, Shu. Muda também muito a pronúncia de um para o outro. Rochea para Yahu, Ye, Ro, Shua. Sendo que na grafia, olha como é simples. Era Ruxa, virou Yahu, Sha. Simples. Não tem complicação. Parece que eles colocam as coisas mais complicadas para que as pessoas comuns não tenham como chegar ao conhecimento do verdadeiro de forma simples. Então, o verso é, estes são os nomes dos homens que Moisés enviou a espiar aquela terra. E a Ruxa, que nós conhecemos como Zéias, filho de Nú, Zéias chamou Yahu, Shua, Josué. Em português, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, graficamente, vocês podem ver que é praticamente a mesma coisa. A diferença é apenas o Yud, o Yahu, do Criador que Moisés acrescentou no nome de Yahu. Uma vez que ele está abençoando Josué para esta missão, para liderar o povo no lugar dele. Veja aqui mais uma vez. Mais uma vez. Verso na escrita do palio hebraico. Essa escrita é no palio hebraico e é o mesmo verso, tá? É o mesmo verso que eu acabei de ler. Uma outra palavra interessante para a gente poder associar é no Novo Testamento, onde dizia que tomaram ramos de palmeiras e saíram ao encontro e clamavam. Osana. Em grego, nós conhecemos como Osana. Osana nas alturas. Essa palavra é comum para a gente. Mas, em hebraico, era. Eles diziam Roshana. Salva agora. E veja que, mesmo na transliteração do grego, eles permaneceram com o Sa. A gente não fala Osana nas alturas. Fala Osana nas alturas. Shá. Com essas letras. Então, veja aqui, ó. Hei com U. Hu. Shin. S-H. Shin com A. Shá. E aqui, Nhu com A. Na. Significa ou, né? No caso, o Hu aqui é uma expressão, uma interjeção que a gente, que eu coloquei como ou, né? E o Shá de salvar. Salva. Shá é agora. É um pedido. É um clamor. É um outro lugar, onde nós temos o Yasha. É no nome de Isaías. O nome de Isaías é Yasha, Yahu. Tá? Em hebraico moderno, eles dizem Yesha, Yahu. Mas, nós tiramos o E, porque o E vem da padrona. Embaixo, Yahu, Shá. Veja que só muda o lugar. Não é aquele que salva. Então, Yahu. Eu sou aquele que salva. Eu sou o salvador. Ou Yahu, né? Que é o nome, uma parte do nome do Criador, que está no nome do Filho. O nome do Pai está no nome do Filho. Aqui, nós temos o hebraico pictográfico do nome dessas letras, Yud, Hei, Vab, Shin, Ayan. Ah, essa transliteração aqui é segundo o hebraico antigo, Yad, Hai ou Ha, Wao, Shan, Ayan. Aqui, a transliteração, Yuh, Yuh, S-H-U-S-H-A. E os significados. Yud, Yad, significa mão, Hai, Hei ou Ha, corpo. O Vav, Wao, significa estaca, prego. O Shin, significa dente. E o Yayan, olho. E é interessante esse significado de olho e dente, porque... A salvação. Ele proveu. Então, nós não teríamos mais que andar dentro da lei do olho por olho, dente por dente. Aqui, o tetragrama em palio hebraico e aqui o nome do Filho em palio hebraico. E aqui um verso de Atos 4, 20. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Yahusha, Yahusha, Salvador. O que significa Yahusha, Yahusha? Yahusha, Yahusha, Salvador. Ele é o Aleph Itav. Aleph, em hebraico pictográfico, era a cabeça de um touro. A cabeça de um touro representava a força, a divindade. E o Tav, E, significa aliança. E aí, Sofonias 3, eles invoquem o nome de Yahusha e o sirvam espontaneamente e com o mesmo espírito. No livro de Ruxa, Oseias, ele diz, E naquele dia, diz, Yahusha, tu me chamarás meu marido. E não mais me chamarás meu senhor. Ou seja, o senhor, o senhor que a gente está acostumado. Ele voltará a ser o nome do eterno. O nome de Yahusha, como nós vemos, estamos vendo, acontecendo em nosso tempo. E ele continua, e da sua boca eu tirarei os nomes dos balins. E não mais se lembrará de que ele está retornando à linguagem antiga, para que nós possamos invocá-lo em consenso, todos os povos, independente do seu idioma ou da sua língua. Bom, e por aqui eu finalizo esse vídeo sobre o nome do Messias. Espero que possa ajudar. Não sei se ficou muito difícil, corrido, complicado, mas vejam devagarzinho, que eu sei que se vocês começarem a estudar isso, bom e fiel é o eterno que vai direcionar vocês naquilo que é verdadeiro, e dar convicção sobre a verdade, porque nós apenas passamos a informação, mas é o espírito do Criador que traz a convicção e ensina o caminho onde cada um é o Criador. E até a próxima.